Olha onde o trem bala tá, tô de lá Muita marra com cola de pérola, não foge de cá Que ela me mama, coração tá congelado Mas tá paz, nada me assombra Que eu gosto da minha onda, chegou sempre na lomba Na tropa do trem, fumaça na mente, é bala no pente Ela senta e geme, bunda na minha frente Ela quer o vapor gerente, pique a Kylie Jen Só a novinha não entende, marola com meus fachados, tudo passa Quando a ação levou porrada e nada valeu Abaixo e sai na estrada, gata Você nunca valeu nada, gata Meu estilo de vida é viver como uma lenda viva Eu tô fazendo dinheiro Eu lembro quando eu orava pra ter o que eu tenho Hoje por isso agradeço Me aqueço na perna de belas mulheres Eu não me apego, ela não me ama Sempre tento lembrar onde tu tava Quando não existia dinheiro e fama Deus seu filho é muito fraco ainda Perseguido pela mídia Meu passado me condena Eu não tinha alternativa Eu ando com tanta grana Que pareço um carro forte Tô na caça do malote Azarado que é minha sorte E nunca foi sorte, sempre foi Deus Sempre fui eu, sempre foi nós Dedo na cara, dinheiro no bolsa Onde tu passa e escuta a minha voz Rebola a bunda e escuta meu nome Já fora geme no ouvido do seu homem Diz que eu sou melhor que todos eles Que ninguém te come igual o BG Anésia Natividade Sangue frio Nunca me rendo Sai pra ti Sabadeira querem ter meu filho Ela já sabe que eu vou ser rico Pela família me sacrifica Pelos meus irmãos é egoísta Na pista vai ser brabão de pegar Nada me para Sou decisivo, pique, drogue, barra Ligo lá na malha O arregue é barra Confiei no Dallas E olha onde nós tá Adestrando Lobo Guaral Ela não para de me chupar Quer foder comigo na onda daquela flu No que imploro por misericórdia depurada Noto sempre sem cores Amor você nunca foi real Somos luxo, lixo e vidadores Seres superficiais Hoje o baile tá lotado Paz terrível na favela No meu bolso um carro forte Num Ford fudendo ela Nem tudo são flores, mais um cigarro Essa vadia fudeu com a minha mente Nem tudo são flores, maconhal Continuo sóbrio só de entorpecente Como é que pareça difícil Nada é impossível pra nós Tiros são focos de artifício Eu vi irmão matando irmão Eu vi irmão matando irmão Temente a Deus, o resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar Desce, faz fumaça, joga na minha cara Gata, tudo passa Tô na parte terrível, só subindo o balão Cê vai me ver com os ouro Sangrando o olho gulho E vai lembrar do tempo que teve na mão Cortando uma lote Estourando os copos Tipo o Tébio Scott Só piranha e grana e vários churlota Diz que me viu no morro Ela quer sentar de novo Bolou cacar de ouro Tem que vê-lo cuspir no fogo Nós alemão, é só rajar E quem brotava, acho que tá glock rajar Deus um dia tire nosso amigo dessa vida errada Mas enquanto isso, no manguinho, nossa regra é bala Eu vi irmão matando irmão Eu vi irmão matando irmão Temente a Deus, o resto é o resto A meta é ver a família bem Na mansão contando notas sem se preocupar